Primeiro conselho da vigília desse mês Quero ler pra vocês Pedir que vocês Abram os ouvidos e também o coração Os ouvidos pra ouvir, o coração pra acreditar Porque só vai acontecer o que eu acreditar Foi assim com a Virgem Maria Que está no primeiro conselho Eu vou ler pra vocês, que diz assim A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita A obediência de fé Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa Trazida pelo anjo Gabriel Acreditando que nada é impossível a Deus Diga comigo, nada é nada E dando seu consentimento Eu sou a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Isabel a saudou Bem-aventurada que a acreditou Pois o que lhe foi dito da parte do Senhor Será cumprido Isabel disse que primeiro ela acreditou E depois que ela acreditou é que vai se cumprir Eu primeiro preciso acreditar no que Deus me diz É em verdade desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada Na primeira vigília, no primeiro conselho Cristo nos exorta a termos os olhos bem abertos E com fé para reconhecer a voz do Senhor Nos ensinando a termos atitudes transformadoras e misericordiosas Quando a palavra do Senhor ressoa em nossa existência Este deve ser o nosso comportamento Quando disseram a Jairo Tua filha morreu Porque ainda incomodas o mestre Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo Basta ter fé Coloque a mão no seu coração Diga seu nome Eu vou dizer o meu Você vai dizer o seu Noelia Não tenhas medo Tenha fé Jesus olha apenas para a fé Como fez com aquela mulher que tinha confiança em seu poder E na bondade que se manifestava nele Ele olha se o nosso querer Ele é sincero E nos reergue em seu amor Nos dando vida Coloque a mão no seu coração Diga assim comigo Eu permito Que o Senhor retire de mim Todo desgosto Todo desamor Toda tristeza Tudo aquilo Que retirou minhas forças E me fez Desistir de viver Eu peço vida Eu clamo vida Para mim Como o Senhor disse Aquela menina Talita Cume Menina levanta-te O Senhor fala para mim Diga seu nome forte Noelia Levanta-te Mais forte Noelia Levanta-te Nessa noite Nessa noite Eu quero Me levantar-te Me levantar Na fé Na força Vem Espírito Santo E me reergue E me reergue Para lutar Renova as minhas forças Para lutar Com a mão do seu coração Se você souber orar no Espírito Você ora Se você não sabe Repita o nome de Jesus 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 E se abra sua boca. Diga eu acolho o Espírito Santo. Que me levanta. Que me dá vida. O conselho diz que a fé é principalmente uma adesão pessoal do homem a Deus. É ao mesmo tempo, inseparavelmente, o assentimento livre a toda verdade que Deus revelou. Você acredita na verdade que Deus revelou? Mesmo sem você ver, fé é eu acreditar naquilo que eu não estou vendo. Se eu vejo que minha família está destruída, mas eu preciso ter fé que ela vai se reerguer novamente. A fé não deixa eu me desesperar. A fé me deixa forte para clamar. Para pedir. Você repita assim comigo, Senhor Jesus. Eu renuncio a todo o desespero que já tem me tomado nesses últimos dias. Peço a graça da fé para acreditar na Tua palavra. Amém. O conselho diz assim. Eu fico imaginando, ó Maria, aquele dia em que fostes com José e o menino Deus em vossos braços ao templo de Jerusalém, para cumprir o que previu a lei, a premissa de apresentar o primogênito e fazer ofertas dos pobres, apenas de duas pombinhas, durante toda a sua vida e até a sua última aprovação. Quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Diga assim comigo, eu peço a intercessão da Virgem Maria, para que eu tenha fé nas promessas de Deus. Amém. O conselho continua dizendo assim. Esse ano, Nossa Senhora nos ensina a nos esforçar. Nos esforçar. Nos esforçar. Para possuirmos tesouros espirituais. Nos mostra através das palavras do Evangelho e lembra-nos que a misericórdia de Deus não acaba e não se esgota em sua compaixão. Quem deixa crescer em seu coração a verdade de Cristo, torna-se verdadeiro filho e filha de Deus. Nossa fé deve estar enraizada na verdade do credo e não em nossa lógica pessoal ou do mundo. A palavra nos ensina a ter um coração aberto e acolhedor, disponível e provido com muita fé. Diga assim comigo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu já quero, eu aceito a tua graça para frutificar em mim a fé. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Coloca a mão na sua cabeça e diga Venha sobre os meus pensamentos Venha sobre a minha razão Venha Espírito Santo Quebrando as barreiras da razão E trazendo a fé Para a minha vida Venha Espírito Santo Eu preciso crer Venha Espírito Santo Venha Espírito Santo Eu necessito ser tomada Pelo Senhor neste momento Venha Espírito Santo 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 Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, cante e peça. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Amor no coração. 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 Espírito Santo tirar toda dúvida, toda falta de fé. Para o Espírito Santo curar todo desequilíbrio. Para o Espírito Santo controlar você, controlar seu pensar, controlar seu agir. para o Espírito Santo trazer fé, fé e coragem para você vencer, peça com suas palavras, vá dizendo vem Espírito Santo, vem sobre a minha razão, vem sobre os meus pensamentos, vem Espírito Santo me tomar, vem Espírito Santo trazer a graça da fé, a fé que Nossa Senhora teve, quando foi chamada pelo Senhor, vem Espírito Santo trazer para o meu coração a graça também de ser disponível, disponível para o teu serviço, disponível para o teu chamado, vem Espírito Santo nos encher, vem Espírito Santo retira de nós toda preguiça espiritual, todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, toda escuridão, vem Espírito Santo, vem nos encher, vem nos tomar, eu quero, eu preciso, eu aceito, eu peço.